Olá, eu sou o Luiz, e estamos de volta, novamente, de novo, outra vez, para mais um Ressaque em Investigação. E dessa vez vamos mostrar, mensagens subliminar na propaganda Shopee, com a Xuxa. Mas primeiro, já se inscreva no canal, dê like, ative o sininho de notificação, para ficar por dentro dos fatos que são notícias no Brasil, e no mundo. Aqui, nesse canal que é supimpa. Então, sem mais delongas. Bora pro vídeo. Roda a vinheta. Amigos e amigas, recentemente, nossa equipe vem recebendo muitos comentários nos nossos vídeos, para investigarmos propaganda da Shopee, com a Xuxa. A princípio, ignoramos, porém, ao ver essa propaganda em um vídeo no Youtube, conseguimos ver, logo de cara, que essa suposta propaganda, passa, sem sombra de dúvidas, uma mensagem satânica. Iremos revelar tudo isso, no vídeo de hoje. Pois bem, não é de hoje, que Teórias da Conspiração, conspira na apresentadora e cantora Xuxa Meneghel. Diferente do que muitos pensam, a notícia sobre o pacto com Demo, não surgiu no Brasil, mas no Chile, entre o final dos anos 80, e início dos anos 90. Com o pastor Josué Eirion, o primeiro pastor a propagar esse suposto pacto. Segundo ele, o nome Xuxa seria a fusão de duas entidades da Umbanda, Exu e Orixá. E teorias, mostram que a apresentadora, colocava mensagens subliminares em suas músicas, que seria possível perceber, ao tocá-las, ao contrário. Música 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 E foi isso que fizemos com a propaganda da Shopee. Colocamos essa propaganda ao contrário, e descobrimos coisas muito assustadoras. Mas antes de mostrar essa propaganda ao contrário, vamos mostrar, o que podemos ver logo de cara, com a propaganda tocando normalmente. Bom, é uma estética sombria e macabra, que escondem segredos escondidos. Vejam com seus próprios ouvidos. Música Logo no primeiro segundo de vídeo, já podemos ver muitas coisas reveladoras. A começar com essas bailarinas, conhecidas, como Paquitas. Ou seja, Paquita, é uma palavra derivada, da palavra, pacto. Que é o que essa apresentadora fez, para ter fama, sucesso, e poder. Mas não para por aí. É possível ver também, que a direção de fotografia da propaganda, enquadrou, de forma estratégica, os números noves. De forma com que fique subliminarmente em nossa mente. Algo assustador. Pois bem, como as mensagens da Xuxa, são reveladas ao contrário, colocamos então, os números noves. Ao contrário. E podemos ver, dois números seis. O mais revelador vem agora. No meio, é possível ver a letra S. O número seis. Ou seja, podemos ver de forma subliminar, o número, meia, meia, meia. Muito assustador. Porém, há uma outra teoria, do teórico japonês, que tirei do cu. Que aponta, que o número seis, ali no meio, é preenchido pelo número de pessoas, que aparecem neste momento no vídeo. Seis pessoas. Coincidência. Eu acho que não. Mas a propaganda capirotesca continua. Eis que surge uma nave extraterrestre. A rainha do demo. Não é segredo para mais ninguém, que os senhores da nova ordem mundial, mantém contato com seres de outros planetas. E aqui, sem nenhum escrúpulo, eles zombam de nossas caras. Mas não para por aí. Nove, nove da Shopee. Nesse momento, fica evidente, outra vez, o número, meia, meia, meia. Não preciso falar nada. Está tudo aí. Exposto, sem nenhum pudor. Mas continua. E aí, ah, ah, ah. Nove, nove, nove. Nesse momento, quase passa despercebido, que as paquitas, mudam as cores de suas roupas. Por muitos anos, no Brasil, politicamente falando, a direita era simbolizada, pela cor azul. E a esquerda, pela cor vermelha. E Xuxa, em parceria com a Shopee, resolve de forma bem escancarada. A sua intenção. Que é fazer do Brasil, um país comunista. Aqui não, Xuxa. Aqui não. Nossa roupa jamais será vermelha. Vermelho, também é a cor do fogo. E vocês sabem onde tem fogo, né? Não preciso falar nada. Reparem, na posição de suas perna, subliminarmente, Triângulos Illuminatis. E agora, a rainha do Tinhoso. Mostra no celular. Algumas mercadorias. Algumas mercadorias. E essas mercadorias aparecem nas mãos das paquitas. Esses objetos, também tem um significado horripilante. Ela mostra uma bola. Um bebe conforto. Um bebe conforto. Um liquidificador. E uma luminária. Para um leigo, são apenas objetos aleatórios. Porém, para nós, especialistas, que lidamos com os Illuminatis durante anos. Isso tem um significado. Pois bem. Misturar todos os povos do mundo. Se tornarem um só povo. Para assim, fazer uma nova geração, de Illuminatis. Muito assustador. Agora sim, vamos mostrar o que encontramos nessa propaganda, quando tocada ao contrário. Já adianto que há algo muito assustador. Vejam com seus próprios ouvidos. É possível ouvir claramente ela falando. Ele gosta de filme pornô. Bom, nem preciso falar que pornografia é coisa do tinhoso, né? Mas não para por aí. Agora ela diz. Ele a graduou ao receber minha vida e alma. O demo me buscou. Aqui fica claro que ela fez pacto. E que o demo buscou a alma dela. Mas continua. Ei, pastel de frango e frango. Ela finaliza dizendo essa frase. Estaremos livres. E ele puxando. Ele busca você. Não xuxa. Ele não vai me buscar. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se não gostaram, não tornem aí. Mas se inscreva no canal. Dê like. Ative o sininho de notificação. Para ficar por dentro dos fatos que são notícias no Brasil e no mundo. Aqui, nesse canal que é supimpa. E lembre-se. Xuxa tem um porco como animal de estimação. Porco é o mascote do palmeiras. E palmeiras não tem mundial. Até mais. E aí 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 E aí